Gente, eu cheguei no meu apartamento aqui em Paris, vocês já devem ter visto no vídeo anterior que eu mostrei tudo Só que hoje é meu primeiro dia aqui e eu tô indo fazer uma experiência muito legal, que eu fiquei muito feliz quando eu vim no Brasil Eu tô indo andar de patins, eu trouxe um patins lá do Brasil, peguei emprestado da Madô E eu vou andar de skate por Paris à noite, então são 6 e quase 7 horas Eu vou andando até o ponto de encontro, que é uns 2km daqui, e vou encontrar uma galera Vou levar meu patins e a gente vai patinar por Paris à noite, então vem comigo Gente, cá estou eu patinando, e estou patinando e... Ai, filmando! Talvez isso dê certo, talvez, talvez não dê Eu só não lembrei de uma coisa, que eu não sei parar, entendeu? Então, é isso, estamos de patins e vamos para os principais pontos de Paris Gente, é muito engraçado porque aqui as pessoas estão entrando no final de semana, então a galera tá tudo nos restaurantes Tipo, jantando, todo mundo super arrumado, e a gente andando de patins no meio de tudo Mas é muito legal porque dá pra ver muito mais coisa do que se eu tivesse a pé, né? Olha que lindo! Beautiful! Eu tô tentando não matar as pessoas É um pouquinho difícil É um pouquinho difícil Mas nós conseguimos É incrível Gente, olha, vou contar uma coisa pra vocês Ontem eu cheguei e não consegui nem gravar como foi o passeio Porque, assim, foi muito legal Eu amei ter feito esse passeio, mas foi bem cansativo Acho que pra quem não tá acostumado a fazer atividade física, não é uma boa pedida Mas pra quem tá, é legal Porque você vai conhecer lugares de Paris que você jamais conheceria se você estivesse a pé Ou sem estar com uma pessoa que conhece bem Paris Então acho que foi legal porque eu vi tudo em três horas Mas, cara, três horas patinando e ainda tinha subida no final Jesus amado, foi pesado Mas foi muito legal, assim, não deixaria de fazer só por causa do cansaço Foi muito gostoso Bom, e hoje eu estou indo para um tour de chocolates com chocolatier Eu não sei como vai ser, mas eu acho que vão ter outras pessoas nessa experiência Eu tô muito animada porque eu quero muito conhecer pessoas Além do guia, claro, que sempre são pessoas muito fofinhas que moram em Paris Isso é super legal Mas eu quero muito conhecer uma galera que tá viajando aqui, sei lá, conversar com as pessoas de outros países Isso eu acho que é o mais legal, então vem comigo Eu tava falando com o meu guia e ele falou que ele é um apaixonado por chocolate E ele gostava tanto que quando ele chegou em Paris ele provou todos os chocolates E hoje, então, a gente tá indo no melhor do melhor de Paris Esse é o meu guia e o meu grupo Gente, eles estão realmente fazendo o processo todo do cacau nessa loja Que legal Olha isso Meu Deus O cheiro é maravilhoso E esse Boats, que é o melhor chocolate de Paris Então assim, a gente veio na primeira loja Essa loja, pelo que ele me disse, é o cara mais premiado de Paris É o chocolate mais famoso de Paris É num lugar que nem todo mundo consegue entrar Porque as pessoas não sabem que tem Que ele é meio escondidinho Chama Le Chocolat É o mais tradicional Ele falou que eles não piram muito no chocolate aqui, por exemplo Não ficam colocando muita fruta Não ficam colocando muita coisa diferente Ele tem três tipos que a gente vai provar agora Que estão incluídos no tour Então a gente vai provar essas três amostras de chocolate Eu vou contando pra vocês Mas o cheiro Dessa loja É algo assim Surreal Meu Deus Queria que vocês pudessem sentir o cheiro pelo vídeo Ele falou pra gente deixar derretido Tá bom Tem vários chocolates e eles são pirados no Japão, eu acho Então é tudo bem diferente Mas também é uma das melhores chocolaterias aqui de Paris E aí a gente vai escolher os chocolates Mas por exemplo, tem com matcha Tem com a flor de cerejeira Eu vou provar o de flor de cerejeira E eles também fazem uns doces muito bonitos, gente Tô empolgadíssima E esse chocolate, ele é bem estético também O Japão tem isso muito, né? Eu vim aprender a fazer macarrão com o chefe E esse outro É um dos Bom, já tô aqui no Brasil, muitos chocolates depois, muitos macarrons deliciosos depois, muita comida boa, não é mesmo? Mas assim, o mais legal, tô falando pra todo mundo, que o mais legal dessa viagem foi que eu descobri um novo jeito de viajar. Eu sempre voltava de um lugar com a sensação de que eu não tinha conhecido o lugar e eu não sabia porquê, porque eu tinha ido visitar todos os pontos turísticos, os melhores restaurantes, todas as lojas, mas eu voltava com a sensação de, cara, não conhecia esse lugar e em Paris eu fui com uma cabeça de eu quero conhecer as pessoas, como eu tava indo sozinha, eu falei, eu não quero ficar sozinha, eu não quero passar momentos sozinhas porque eu já sei que o meu prazer tá no relacionamento com as pessoas e eu não conhecia ninguém lá, então eu falei, a solução é comprar essas experiências no Airbnb e me relacionar com as pessoas que estiverem lá, não sei quem vai ser, não sei como vai ser, mas eu tô aqui pra me relacionar. E, mano, foi muito legal, porque eu entendi que a sensação que eu voltava de que eu não tinha conhecido o lugar é porque não tem como você conhecer o lugar sem entender as pessoas que moram nesse lugar. O que fez minha viagem não foi os prédios lindos, que são lindos mesmo, tem muita história, tem muita coisa legal, você entra em contato com a sensação, é mó legal. Só que o mais legal foram as pessoas, foram as conversas que eu tive com as pessoas, foi entender a mente dos franceses, entendi várias coisas de como eles pensam e que fizeram muito sentido depois, tipo, depois de conhecer as pessoas. As obras de arte começam a fazer sentido, a comida começa a fazer sentido, o jeito de se vestir, o jeito das casas, porque quem constrói esse lugar são as pessoas. Então, nossa, foi um insight mó legal e que eu quero muito que vocês experienciem isso. Óbvio, na própria cidade de vocês, se abrindo pra entender as pessoas, que é muito legal. E se vocês forem viajar, é uma puta dica, porque não adianta você, pra mim pelo menos, não adianta você ir em um monte de pontos turísticos e ver os prédios e não se relacionar com as pessoas. Eu voltei, eu conheci um monte de pontos turísticos, conheci, fui em todos, mas assim, eu voltei com a sensação de que eu entendi Paris, sabe, mesmo. E com certeza as pessoas... Nossa, eu fico emocionada só de lembrar. As pessoas que eu conheci lá, eu nunca vou esquecer. As coisas que eu senti e as coisas que eles me mostraram sobre Paris, sobre a mentalidade deles e sobre mim em Paris, eu nunca vou esquecer. Então, obrigada por cada uma dessas experiências. Além dessas que eu mostrei pra vocês, eu fiz mais uma, que eu saí à noite pra ir numas baladas com o François. François, François, não sei como é o pronúncia. E ele é, acho que é um dos parisenses mais da hora que eu conheci. Ele é um cara mó legal e ele levou a gente pra vários bares e pra uma balada à noite. E com certeza nunca vou me esquecer dele, nunca vou esquecer de cada uma das pessoas que estavam nos meus grupos de turistas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da experiência tanto quanto eu, que vocês tenham usufruído um pouquinho do que foi estar em Paris com essas pessoas. E a gente tem mais um videozinho com o tema Paris, mas em breve a gente vai ter mais uma viagem. E dessa vez eu vou fazer tipo um intercâmbio, então aguardem. Porque teremos muito conteúdo. Eu quero saber se vocês gostaram desse conteúdo que eu fiz pra Paris, se vocês querem mais alguma coisa quando eu for pra outros lugares, se acharam que faltou alguma coisa. E é isso, vamos junto, vamos ficar junto. Não esquece de dar seu like, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.